Bom dia! Um vídeo gravado em Chapecó está repercutindo muito nas redes. Uma vaca saiu de um terreno baldio e derrubou um motociclista. No portal, a gente explica o que rolou para a situação ter acabado assim. Já em Indaiá, uma família foi furtada em casa e descobriu por conta da notificação no celular. Chegou mensagem quando o cartão foi usado pelo criminoso numa loja. Fechando com o Auxílio Brasil, já está por dentro do calendário de pagamentos? ND mais para descobrir o valor da primeira parcela. Até depois.